Ninguém vai calar a nossa voz! A palavra de ordem não vai ter copa não significa que objetivamente nós vamos conseguir barrar a copa. Até porque o governo destinou grande parte dos recursos públicos no investimento na segurança pública, inclusive contratando tropas do exterior para trabalhar nesse processo de repressão a todos os movimentos sociais que estão acontecendo aqui no Rio e no Brasil todo. Somos extremamente contra essa Copa do Mundo que não serve ao povo, que não serve ao trabalhador brasileiro, que serve às grandes corporações, que serve à FIFA, que serve às empreiteiras, que serve aos empresários do transporte, do turismo. E nós estamos vendo o dinheiro do povo escoar para o bolso desses milionários enquanto os serviços mais básicos estão sendo abandonados, como a saúde, como o transporte e como a educação. O que nos leva a esse movimento? Hoje o Estado fez de tudo para impedir o nosso ar. No entanto, nós, educadores, somos determinados. Nós, educadores, viemos aqui, mandamos a nossa mensagem que não tem como aguentar essa história de tem dinheiro para a Copa, mas não tem para a educação. Enquanto o governo não nos ouvir, estaremos nas ruas. Nós, educadores, estamos aqui em greve desde o dia 12, reivindicando uma série de coisas. Não só a pauta salarial de 20% de reajuste, como questões pedagógicas, o fim da política de meritocracia. Uma matrícula, uma escola. O professor possa trabalhar apenas em uma escola, não se divida em várias. Em uma disciplina, com menos de dois tempos. Nós também queremos denunciar a forma como somos tratados dentro das escolas, porque as diretoras, que são indicações políticas, nos reprimem, nos oprimem, nos obrigando a forjar dados em nome da política do governo, que é uma política de índice. Um exemplo disso é a aprovação de alunos. Se o professor aprova o aluno, ele tem maiores chances de ganhar a gratificação no final de todo esse processo do ano letivo. Nos anos 70, na Copa de 70, enquanto a gente gritava, pra frente Brasil, as pessoas morriam nos forões da ditadura. Esse ano não vai ser assim. Não vai ter Copa. Não vai ter essa Copa fanista. Enquanto a polícia mata na favela, reprime manifestação. Enquanto o governo precariza a escola pública. Enquanto o filho do trabalhador não tem uma educação decente. Essa Copa não vai existir. Os jogos vão acontecer sim, com certeza. Mas a gente não vai mais se calar. Mas a gente não vai mais se calar. A gente não vai mais se calar. Mas a gente vai ficar com certeza.